E aí, Patatinha, o que é isso? A Candida inventou um tablet da gente. Dá pra aprender as cores, os números. Eu também inventei uma coisa. Uma máquina de encolher. Tem que ser. Patatá, fala comigo. Eu sou o Patatá. Ufa, que alívio. Eu pensei que... Você me enganou. Não fica triste. Também tem a seu. Que boneco falante, Patatinha, Patatá. É mais que diversão. É Candide.